Dizem que a necessidade é a mãe da invenção. E agora, estas garotas precisam de uma toalha. Me dê isso, é meu! Ah! Eu poderia usar uma toalha de cabelo agora. Ih, eu tenho uma ideia! Essa camiseta é bem absorvente, certo? Por que não usá-la para secar o meu cabelo? As toalhas de cabelo são incríveis! E temos mais algumas dicas incríveis chegando! Ah! No jantar de hoje, vamos comer de forma saudável. E isso significa uma salada. Não posso esquecer o pepino! Eu adoro pepinos, vou comer tudo! E lá vai! Ai! O que é isso? Uma farpa de madeira entrou na minha pele! Ah! Eu tenho que tirar essa coisa! Isso não daria certo! Hum, é melhor não. Isso foi uma péssima ideia! Copo de shot? Ah, eu tenho que ter algo aqui! Fósforos? Talvez eu possa tentar, certo? Se você tem uma farpa, como a da Lily, pegue um fósforo e acenda. Use-o para aquecer o interior de um copo. Depois que o fogo apagar, coloque o copo sobre a área com a farpa. Saiu fácil, viu? E foi indolor. E eu odeio me livrar de você, mas a partir de agora, usarei essa aqui. Suave e livre de farpas. Ok, classe. Para a prova de hoje, vocês terão três opções. O que foi isso? É melhor ninguém se mexer enquanto eu estiver fora. Ela foi embora? Hum, bom. Ei, adivinhe quem sou eu? Não são permitidos telefones. Tem certeza de que quer fazer isso, Lily? E se alguém quiser se divertir, está fora. Ah, não! Eu fico cega sem essas coisas. Ah, não! Os óculos da senhorita Applebee! Isso realmente aconteceu? Oh, Deus! Eles quebraram mesmo! Estou feliz por não ter sido eu. Uau! O que esse fio dental está fazendo aqui? Eu deveria tentar usar mais o fio dental. Espere um momento. Ei, Lily! Hã? O que eu faço com isso? Na verdade, acho que isso pode ser bastante útil. Se os seus óculos quebrarem assim, use o fio dental para fixar a haste. Amarre com um nó como este. Depois de dar um nó duplo, corte o excesso de fios. Parece que ficou bom, certo? Ela pode nem perceber que está quebrado. Ah, ela está vindo! Não perdi nenhuma gracinha, não é? Agora vamos voltar à prova, sim? Por favor, não quebre! Parece que ela não notou nada. Sim! Ufa! Dizer que estou aliviada é um eufemismo. Pena se eu não passar na prova. Estou tão feliz por finalmente estar em casa. E qual é a primeira ordem do dia? Tirar esses sapatos desconfortáveis. Ah, sim, isso é bom! E as lentes de contato são as próximas na minha lista. Vou preparar o estojo aqui. Espere aí. Eu não posso enfiar essas unhas no meu olho. Mas preciso tanto tirar as lentes. Ei! Esqueci completamente dessas dicas. Você está prestes a salvar o dia, Sr. Cotonete? Simplesmente dobre-o ao meio, assim. Agora, segurando com muito cuidado, coloque-o no olho e retire sua lente em um movimento rápido. E pronto! Você vai para o estojo. Fácil e limpo. E meus olhos finalmente podem respirar. Muito melhor! Esses dois parecem estar trabalhando duro. Parece estar 40 graus aqui. Você acha que terminaremos isso amanhã? Caramba! Meu suco! Nosso projeto de arte especial! Ah! Não acredito como sou desajeitada! Eu e meu estúpido suco! Pobre da Lily! Eu tenho ainda muitos balões para soprar. E eles podem ser a solução para o problema dela. Pegue um balão vazio e corte a ponta. Agora, pegue seu copo de suco e cubra com o balão. Parece um copo com o canudinho para adultos. A prova de derramamento, entende? Tudo bem! Hora de começar tudo de novo! O que é isso? Uau! Muito legal, Steven! Tchim, tchim! Como você pensou nisso? Meus sapatos novos estão finalmente aqui! Espero que eles sejam tão legais quanto pareciam online. Sim! Eles são muito legais! Obrigado, senhor! Eu tenho que experimentar essas maravilhas. Por enquanto, tudo bem. Oh, sim! Ops! Eu tenho que ir para a aula! De que essas coisas são feitas? Facas? Urgh! E aí? Como vai? Urgh! Kevin? O que há de errado? Meus sapatos novos estão comendo meus pés! Está horrível! Sim! Como eu suspeitava! Estamos oficialmente com uma bolha! E sim! Está tão ruim quanto parece! O quê? Impossível! Isso não pode ter acabado! Você tem algum curativo, Lily? Não, mas eu tenho um desses! Agora, Kevin, tenho uma mente aberta aqui! O que eu devo fazer com isso? Estranho! Na realidade... Só não ponte a ninguém, ok? Para isso, corte ao meio, assim. Em seguida, retire o adesivo. E cole na parte de trás do seu sapato. Sim, assim mesmo! Em seguida, deslize o pé normalmente. Uau! Vamos ver! Teste de salto! Eu sei! Foi uma espécie de jogada genial! E assim, o dia de Kevin mudou! Temos que ir! Hum, este restaurante nunca decepciona! Espero não estragar minha maquiagem! Eu quase esqueci a conta! Eu meio que gostaria de ter esquecido! Acho que posso pagar em dinheiro! Lily, o dinheiro! Ah, eu sou uma desastrada! Vou perder o meu dinheiro um dia desses! Espere um segundo! Esse imã é bem forte, né? E isso pode ser a solução para o meu problema! Se você tiver notas soltas, basta colocar imãs na nota assim. Em seguida, prenda com fita adesiva. Coloque outra nota em cima e dobre-a. Bum! Essas notas não irão a lugar algum. Bem, algumas irão para pagar esta conta pesada. Ser organizado com certeza é bom, né? Acha que essas dicas podem ser úteis em sua vida? Então compartilhe-as com seus amigos! E não deixe de se inscrever na página do 123GO no YouTube para mais dicas impressionantes como essas! E não deixe de se inscrever no canal! e não deixe de se inscrever no canal! E não deixe de se inscrever na página doitating!